Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, mano Miguel Está no canal certo É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de Clash Royale Ou seja, estamos no momento Clash, onde hoje nós vamos trazer o Clash Royale O Clash Royale galera, é isso aí E é o seguinte, nós estamos com vários baús para abrir hoje Entre eles, baú da coroa, dois baús grátis Temos três baús de prata e temos um baú de ouro para abrir também Se você não sabe ainda, eu estou aqui na Arena 9 pessoal Da Arena 9, eu já tenho essas duas cartas Não tenho ainda esse novo Goblin que vão lançar aí Que eu não sei que carta é essa, nem quero saber Quero que seja surpresa Nós estamos na Arena 9 Assim, vai demorar um bocado para chegar na Arena Lendária Porque tem que, precisa de muitos pontos galera, beleza? Certo galerinha, então esse é o deck que tem me ajudado a estar Aqui na Arena 9 A gente vai começar abrindo para vocês agora primeiro os baús grátis Então eu juntei desde ontem que eu venho juntando esses baús Vocês veem aí que eu estou com pouco Na verdade eu estou querendo aumentar o nível da minha Arqueira Só veio lixo, hein? Só veio lixo Ah, tá, beleza Esse baú é baú grátis A gente não deve esperar muita coisa de baú grátis Mas vamos lá galera Bom, esse zap aqui, mano Eu estou com um monte de carta dele Vamos lá galera, até agora não veio muita sorte Vamos abrir agora um baú de prata Que não é muito diferente de um baú grátis Mas, mas vamos lá É, até agora nada super legal Nada muito decente Aí, foi Foi Caraca velho, não veio nada que preste aqui nessa Arena, mano Vamos abrir agora mais um galera Mais um E até agora nada Nossa, olha quantas cartas de morteiro eu tenho, mano Meu Deus Bom, vamos abrir aqui um baú da coroa, né galera Olha só aí Ô mano, Miguel, não bate na minha cabeça não Aí, bárbaro de elite Bárbaro de elite é bom, hein? Mosqueteiro é bom também, hein? Esse cavaleiro aqui eu não uso ele Mas tem muita... Opa, ganhei o tornado Ganhei mais um tornado Mas nada que eu nunca tinha É, vamos abrir aqui esse baú também galera Pra vocês Aí, quase 10 mil De moedas Mais bárbaros de elite Esse espírito de gelo eu não gosto A Tesla O gigante Opa, gigante vai Já pode evoluir pra nível 7, hein? Bom, no momento galera Eu estou tentando Juntar dinheiro suficiente Pra evoluir a minha arqueira Do nível 10 Pra o nível 11 Tranquilo? Bom, é A gente tá ficando muito forte Pessoal, pra quem não conhece ainda Esse aqui é o nosso clã galera É o clã Família HV Beleza? É, eu também tenho o clã no... No Clash of Clans O clã é muito da hora Tá muito organizado E a gente tá querendo pessoas Pra somarem aqui no nosso clã Tá tranquilo? Eu vou até mexer aqui nas configurações Que tá... Troféus necessários 600 Eu não quero... 600 Eu quero que tenha pelo menos mil, gente Pelo menos mil troféus Para entrar aí no nosso clã Tranquilo? O Mano Miguel já enviou uma batalhinha Eu não vou batalhar agora com o Mano Miguel Eu vou batalhar aqui na Arena 9 Pra vocês verem como que é o que eu tô batalhando, né? Já faz muito tempo que eu não trago Clash Royale E vamos ver como é que eu me saio agora Tranquilo? Vamos lá, pessoal Vamos lá Eu tô batalhando também aqui Bom, eu vou começar aqui com as minhas arqueiras Eu vou começar Beleza, beleza Eu vou dar um danozinho nele aqui E eu vou ver se eu consigo me defender Dessas... Ah, esse cara tá com essa merda aí Olha aí Bom, eu consegui defender, galera E ele não ficou com droga Não, não vou Não vou fazer nada Não vou fazer nada Deixa vir Esse cara tá meio preocupado, velho Ele tá com raiva Esse problema de raiva tem que ir pro canil, hein? Vamos jogar nosso barril de goblins ali Vamos ver o que ele vai fazer Nossa, ele tem mago elétrico, galera Mago elétrico é bem complicado Mas vamos lá Boa, a gente tá se defendendo bem E por enquanto Por um pequeno... É... Um pequeno distanciamento Olha só a merda que ele faz Bom, aí ele vai vir com um cão Agora no couro Droga Eu não vou ter como me defender, galera Ele vai tirar um monte de dano Peraí, calma Calma Que ele agora tá quase passando a frente A gente não pode dar bobeira Lembrando que é o nível 8 Eu tô nível 10, velho Nível 10, mano Bom, vamos ver qual vai ser a próxima jogada dele Nível 8, cara Tando na arena 9 Ele tem que ser muito bom, velho Aí, boa Deu umas pancadinhas legais nele Vamos defender aqui essa torre Aí, vamos... Olha só A gente tá saindo bem Eu acho que a gente vai levar essa torre agora, galera Acredito que a gente leve essa torre Não deu pra levar dessa vez Mas ele tá chegando cada vez mais perto, gente Cada vez mais perto Isso quer dizer que ele é bom O cara é bom Ele não está... Aí, boa Boa, boa Não vem pra cá, não Ô, 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 ô Ô, ô, ô Pelo amor de Deus Bom, eu acho que vai pra... Pra... Pra os momentos finais aqui, hein Boa Agora estamos em morte súbita, galera Boa A gente tá indo bem Eu acho que a gente vai levar essa torre Vamos lá, vamos lá Joga uns goblinzinhos ali Uns barrilzinhos de goblins Isso, isso Vai, leva Levamos, galera Muito bom, cara Poxa, velho Foi demais De verdade Muito bem Ganhamos mais um baú Baú de prata agora E já vou colocar aqui pra abrir Ele precisa... Vamos abrir logo esse negócio, galera Vamos abrir logo esse negócio Vamos ver o que é que vai vir Aí, ó Um monte de barril que eu abri De coisa que eu abri Não vem nada que... Desgraça Aí, eu acho que o Mano Miguel Ele tá morrendo de inveja, mano Agora, galera Pra encerrar o vídeo Eu vou batalhar aqui com o Mano Miguel Lembrando que eu acho injusto Porque todos os níveis de cartas são mudados E os níveis de cada pessoa também é mudado Não vem pra cá, não, Mano Miguel Não vem, não É, sim Que eu batalhei só pra ter minhas cartas de nível alto Aí vem você, assim Com as cartinhas, velho Lixo Aí vai e vence de mim O Mano Miguel, ele tinha ódio De espírito de fogo Aí agora ele quer usar todos Olha só o meu... Não, gostei não disso aí, não Bom, a gente já começou a tirar dano aqui do Mano Miguel, gente Eu vou me concentrar aqui, galera Porque o Mano Miguel, se ele ganhar Toda vida ele fica chiando de mim Não olha pro meu não, Mano Miguel Aí, boa Aí vai o espírito do satanás O pé do satanás é essas bolinhas de fogo aí, ó Bom, a gente tá tirando aí um monte de dano, hein Aí já foi Toma Toma Eu acho que dá pra vencer do Mano Miguel, hein Mas é claro, a carta lendária Não, venha não Eu só tô usando uma carta lendária, galera Mas tá usando uma carta que eu não tenho Ó, boa O Mano Miguel agora foi inteligente, galera Vai! Nossa! Tá quase, hein, galera Tá quase, hein, galera Vamos esperar agora o que é que o Mano Miguel vai fazer, velho Mano Miguel tentou atingir o outro lado Pra ver se eu não tinha carta suficiente Meu Deus do céu, tá dando um bug aqui, velho É verdade, sim, mano Caraca, eu defendi por sorte, gente Bom, a gente deu um monte de dano agora no Mano Miguel E eu acho que dá pra levar esse... Ah, não dá não, porque só falta 10 segundos O Mano Miguel... O Mano Miguel tá achando que vai vencer de mim, gente Eu acredito, mano Travou aqui esse bregaço Deu um raio de estopor Caiu! Eu ganhei a Toy One Street Meu Deus do céu, gente Caiu aqui a sintonia Eu ganhei a Toy One Street Mas por que que o seu já abriu? Eu também, cara Deu bugou aqui, galera Bugou, pelo amor de Deus Mas, pessoal, esse foi o vídeo do Momento Clash E eu espero que vocês tenham gostado Na próxima a gente vai trazer... Eu também Clash of Clans O que é isso? Ainda tá... Aí, tá Obrigado Agora foi Ganhamos do Mano Miguel Ganhamos na Arena 9 Abrimos aí Eu acho que 4, 5, 6, 7 Abrimos 8 baús, galera 8 baús é muita coisa Nós vamos voltar aqui A batalhar Mas dessa vez, sem gravar Se você também quer participar Do nosso... Do nosso clã, galera Tá aí na tela aparecendo pra vocês agora E até mais Muito obrigado Se despede aí, Mano Miguel da galera Então é isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito não Valeu e fui É isso aí Você é lendo, cara Não sabe falar Gente Se inscreve no canal Deixa seu like E chama todos os seus amigos Pra participar aqui do canal E pra participar aqui do nosso clã do Clash Royale Beleza? Até a próxima Fui, galera Até mais Fui